Apesar dos apelos do Presidente e do Governo, os trabalhadores da Companhia Ferroviária Francesa, SNCF, prosseguem a greve que já vai no sexto dia. Lutam contra a reforma dos serviços, que começa a ser debatida esta terça-feira no Parlamento. Para o Executivo Socialista, a paralisação não faz sentido e o diploma vai mesmo ser discutido.